Oi gente, hoje eu vou apresentar pra vocês a casa da Barbie que eu brincava quando eu era pequena. E nós temos a portinha de entrada que vem aqui pra cozinha. E na cozinha nós temos essa mesinha, que tem esses utensílios de chá. Aqui dentro tem uma chaleira, duas cadeirinhas, uma janelinha pra lá. Olha aqui essa cozinha, como é rica em detalhes. É muito rica em detalhes, olha, tem uma tomadinha ali. É muito fofo, olha. Aqui abre, quase caiu. Aqui abre, olha. Isso aqui é porque... Isso aqui é de fono, eu acho, não tem uma macarronada. A gente coloca aqui. Aí temos a geladeirinha também. Ops, caiu a já aqui. Nossa, isso de verdade eu armaria tudo. Olha que bonito. Ainda da cozinha nós temos a sala. Olha que legal aqui esses quadrinhos. Isso aqui, gente, isso aqui abre. Olha só, você pode escolher, porque aqui é tipo o armarinho, né, Adele? Esse aqui é a caminha, que vem junto. A revisteira, vasinho de planta junto com a máquina fotográfica. Os gatinhos, olha o notebook, gente. Olha que bonitinho o notebook. Aqui nós temos a TV. Olha o armarinho, olha que legal. Da sala nós temos outro cômodo aqui, que é esse banheirinho. E aqui um pedacinho da lavanderia, olha que legal. Vamos começar pela lavanderia. Deixa eu juntar aqui. Ui, caiu. Olha aqui que legal essa... Eu nunca usei água ali, né? Mas, pelo menos, roda, né? Que já satisfaz a vontade da criança, né? Mas eu gostaria muito, que deve ficar jogando água. Aqui nós temos a pia. Olha que bonitinha essa pia, gente. Olha esse abonetinho, a passagem. Isso tudo vem com a própria casinha, tá? Olha a tomada, que eu já falei, que é um detalhe bem legal. Engenheiro não lembra tomada no lugar certo, mas aqui não. Tô brincando, gente. Tô brincando. É só uma brincadeirinha, tá? Olha, isso aqui é a cestinha de roupa. Essa cestinha amarela que vem junto com o secadorzinho de mentira, que é bem legal também. Igual vem armado na fotografe e notebookzinho de plástico, tá? Aqui são coisas que é uma cestinha, seria de roupa suja pra colocar também. E aqui é o vaso, gente. Olha, olha esse vaso. Olha o negocinho de papel e gelo. Ele tem a patente, olha só. Olha o negocinho de papel e gelo. E aqui nós temos... Vou passar por favor, olha aqui. Nós temos o chuveiro. É muito legal, olha. O lixinho. A lixinha. A lixinha que também vem junto. Muito legal, né, gente? Então, gente, se você gostou de eu apresentar essa casinha da Barbie que eu brincava, por favor, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. E aí, gente, se você gostou de eu apresentar. Eu acho que nós gostamos. Então, vamos lá. Obrigado.